Fala galera do podcast Beberibe 1285, aqui é o Tote, passando para agradecer também a vocês pela força de sempre aí junto conosco nos jogos, em cada partida, em cada batalha, é isso aí, juntos somos mais fortes e vamos buscar em cada jogo, em cada batalha, vamos buscar os objetivos, tamo junto, grande abraço para vocês. Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285, você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores, estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dá o play, nossas redes sociais são o Twitter, arroba pod Beberibe 1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285, dêem o play, nos sigam e compartilhem. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje com as presenças dos nossos amigos Francisco de Assis, Reginaldo Cabral e o retorno do nosso amigo Gerailton Souza, vamos falar hoje sobre esse jogo que acontecerá amanhã no estádio do Arruda Santa Cruz Imperatriz e vamos trazer para vocês todas as nuances dentro e fora de campo do que se pode esperar dessa partida. Senhores, antes de começar a falar sobre o jogo em si, a gente passa a informação para os nossos ouvintes de que todos os testes para Covid-19 que foram feitos no elenco deram negativo, 40 testes né, Santa Cruz mais uma vez segue 100 casos positivos de Covid-19 o que mostra um comprometimento não só do do clube, mas também do elenco em se cuidar né, em não tá fazendo estripulia. Exatamente. Outro assunto que a gente também pode trazer para o sobre de informação para o torcedor é sobre a contratação do zagueiro Elivelton, que chegou vindo do Boa Vista do Rio de Janeiro, eu tenho alguns dados aqui sobre Elivelton para depois vocês falarem algo sobre ele, em 2018 Elivelton jogou 11 partidas pelo Boa Vista e 7 pelo CSA, subiu com o CSA, na série B pelo CSA, subiu com o CSA. E isso, em 2019 Elivelton jogou 23 partidas pelo Boa Vista e 5 pelo Vila Nova, aí nesse caso teve o descenso com o Vila Nova né, para a série C e esse ano 2020 Elivelton jogou 12 partidas pelo Boa Vista do Rio de Janeiro. Vocês lembram da passagem dele pelo Náutico, lembram dele no Fluminense, o que é que vocês têm a falar sobre ele? Não lembro não, eu tenho pouquíssima lembrança desse Elivelton. E ele jogou o Náutico em 2015, não foi? Não, tá. Eu tentei puxar pela memória aqui. Em 2015 foi o ano que o Santa subiu né, você me lembra que a defesa do Náutico era um galego que hoje está no Havaí, ele saiu do Náutico, foi para o Ceará e hoje estava no Havaí, inclusive foi uma boa partida agora há pouco, esqueci o nome dele também. Não me lembro de Elivelton não, me lembro do nome, mas do jogador não. Eu também não lembro, o que deu para levantar é que é um jogador que tem muita impulsão, rápido, né, eu acredito que o Itamar indicou, porque ele fala que ele já falou que jogou com o Itamar, jogou na lateral esquerda, então acredito que foi nesse período do Vila Nova aí, mas pelo que eu levantei são só cinco jogos né, pelo Vila Nova né, período que ele jogou com o Itamar. Então ainda, eu acredito que o Itamar chegou com sete rodadas eu acho, Itamar chegou com uma missão impossível no Vila Nova de tentar tirar o Vila Nova do rebaixamento, Itamar não começou o campeonato todo no Vila Nova né. É, não, ele estava no Cuiabá né. Foi, ele chegou lá para tentar operar o milagre né, ele tá culpado por não conseguir livrar o Vila Nova. Ele jogou com o Chiquinho na base do Fluminense, Elivelton e Chiquinho, e com o Tinga, ele jogou também, eles são vizinhos né, de bairro, de infância, de Tinga. Então assim, ele, na entrevista dele, disse que era um jogador que tinha, um zagueiro que tinha muita velocidade, um poder de recuperação. Inclusive, ele frisou bastante que os treinadores utilizavam ele justamente para a recomposição porque ele, ele, ele tinha esse poder de velocidade. Uma catacante rápida. E aí, agora sim. É, aparentemente, aparentemente ele tá fora de forma, viu, viu, aparentemente né. Eu não sei se a camisa era GG. Não, ele tava com duas camisas. Não, as fotos parecem que enganaram né. É. Chegou até a gente um vídeo, até no grupo do podcast, grupo que qualquer um de vocês ouvintes podem fazer, podem participar, tá lá no nosso Twitter o link, eu publiquei também, é, divulguei junto com a divulgação do podcast número 23, saiu essa semana e vou republicar novamente o convite para o nosso grupo. E chegou um vídeo e no vídeo dá pra ver que ele tá fininho né, professor? É, ele tá, ele tá bem preparado fisicamente, pelo que eu vi, ele tá bem preparado. Não vai pro jogo porque ele foi regularizado né, pelo menos até onde eu vi no BID, não tinha saído a regularização dele ainda. Ele não foi relacionado né, mas ele não iria pro jogo, iria ser relacional talvez, se ficasse no banco com a opção, porque o Sanko da Manhã não tem nenhum zagueiro. Isso, exatamente. É, é a opção de banco. Mas, é, mas ele parece estar bem fisicamente. É bom a gente frisar, é bom a gente frisar o seguinte né, a gente já viu tantas vezes o Santa Cruz contratar jogador gordo, que a turma rafiga com trauma já. Pela foto, você tem um evento, né Francisco, o pessoal faz as montagens que querem né. É. Mas assim, já se contratou várias vezes o jogador aqui, gordo mesmo, o cara chegar aqui com a barriga saliente. É por isso que o pessoal ficou meio traumatizado né, não foi do nada que a turma imaginou que ele tivesse gordo. É, o Santa Cruz que, até onde nós temos notícia, tinha colocado o zagueiro Felipe Gabriel, né, à disposição do clube, do time Sub-23. E eu não entendi o porquê ele não vai pro banco nessa partida. É. Não sei se a informação foi passada equivocada. É, veja, veja, Maurício, essa questão de aproveitar esses jogadores da base, é, que no Santa Cruz não é uma política de clube, veja, não é uma política de clube, embora que, não é, queira dizer que é, mas não é uma política de clube. Na minha concepção, eu acho que a gente deveria ter 50% do time da base, como política institucional, agora pra isso, lógico, deveria se montar toda uma estrutura. É, por exemplo, o Maico Cleito mesmo, ele só é goleiro por acaso. Maico Cleito é goleiro do Santa Cruz titular, por acaso, porque o titular ia ser T.A. Cardoso, o problema é que T.A. Cardoso estava confundido, a contusão crônica, não tinha mais condições de jogar bola, e se aposentou. Aí Maico Cleito, de última hora, assumiu o gol contra o Bahia. E atuou bem, e pegou a posição e não saiu mais. Mas, assim, ele não foi lançado... Deu certo. ...por uma concepção de que ele estava bem, que era a oportunidade dele. Não, ele surgiu por acaso. Como tantos outros. Como tantos outros. Como o André. André voltou da T.A. São Paulo, fez um excelente T.A. São Paulo, mas era a Bileu, o primeiro volante. E aí Bileu se machucou, andou fazendo umas partidas ruins, e o André entrou e pegou a posição. Mas não foi por concepção do treinador, convicção de que ele, esse jogador... Não, foi no acaso. Não, foi no acaso. Eu acho que o Felipe Gabriel... É aquela velha história... O Felipe Gabriel poderia se repetir a história do Felipe Gabriel com a de João Vitor, que também foi por acaso, lembra? Foi por acaso. Até que tinha dois zagueiros, um se machucou, se não me engano foi Dani Moraes e se machucou, entrou João Vitor. Inclusive foi uma temeridade para a torcida, mas se saiu muito bem, pronto, e descontou como grande jogador. Então, assim, o senhor é o que me revela agora? Porque sobre o jogador da casa, sobre o jogador da casa, tem uma complicação. Vou dar um exemplo aqui. É pessoal, vamos dizer que é pessoal. Mas veja, Fabiano, pegue um garoto da base, para ele jogar o que o Fabiano vinha jogando, para vocês verem o que a torcida ia fazer com esse garoto. Itamar ia sacá-lo no segundo jogo logo, para fazer o que o Fabiano vinha fazendo. É um problema sincrônico que existe na torcida, não vou dizer no torcedor em geral. Eu também não vou definir a tese que você tem que alisar para o ser da base. Para o ser da base, você tem que dizer, não, bichinho, ele é ruim, mas ele é da base, bora botar para jogar. A questão não é essa. É porque, dependendo de onde o jogador veio, se tem toda a paciência do mundo com ele. Isso do próprio treinador, que bota para jogar porque foi ele que trouxe. Então, ele vai colocar. Eu vou dar um exemplo aqui. O Elton César, a gente viu que não é grande coisa, mas tinha motivo para Ricardinho colocar Edson Cítero de titular na frente dele. O Elton César é um jogador... Não tinha motivo nenhum. É um soldado do BOP, né? Isso. É um soldado do BOP. Exatamente. Vai para matar. Agora, de fato, ele perdeu a posição para Edson Cítero, não tinha contração nenhuma. Não tinha sido jogador dele no Paraná Clube, jogador de confiança. É, era o homem de confiança dele. Era o Fabiano dele. É. Agora, nós estamos na terceira rodada da Série C, na quarta agora. Isso. E eu quero ver se vai chegar em dezembro e o Fabiano não vai sair desse podcast. É inevitável, é inevitável. É inevitável. Eu, assim como o Itamar, eu sinto saudades daquela figura, sabe? Sinto saudades. Olha, o coitado do Fabiano. O Francisco sonha. O coitado do Fabiano. O Francisco sonha com o Fabiano. Ao invés de a gente fazer o troféu lambedor da Rua da Aurora, lá no Té Barreto, a gente faz o troféu Fabiano. O troféu Fabiano. Exatamente. Não diga isso, não. Deixa o Fabiano descansar. O melhor jogador da partida, inclusive. Olha, o Fabiano está lá em Ponta Grossa, é? Onde é o operário... Ponta Grossa, é o operário Ponta Grossa. Está lá no quarto dele, descansando a hora dessa, aí toma etapa do nada. Francisco dá uma etapa no homem. Deixa o homem descansar. Foi inevitável, foi inevitável. Sim, a Jacuipense empatou. Muito bom, resultado bom. Ótimo resultado. Só não pode virar. Melhor do que... A Jacuipense tem alguns jogadores que eram do Sub-23 de Vitória. Danilo Rios. Tem uns jogadores bons do Sub-23 de Vitória que reforçaram a Jacuipense. Então, assim... E o Botafogo segue... O Botafogo segue sem vencer. Ainda bem que o Santa Cruz foi lá e matou o jogo. Só faltava ressuscitar o Botafogo. Francisco, deixa eu só explicar por que não é bom a Jacuipense vencer o jogo. Porque, veja só, se a Jacuipense vence o jogo, o Botafogo fica o saco de pancada. Quanto mais saco de pancada no grupo tiver, maior é a pontuação para entrar. Maior é o ponto de corte. Então, é por isso que eu defendo a tese que se tivesse um vencedor, fosse o Botafogo da Paraíba, porque ele seguraria a Jacuipense e não tornaria o grupo com dois blocos antagônicos. Uns que pontuam muito e outros que não pontuam nada. Porque isso faz com que a pontuação da classificação, ela aumente. E o bom do empate é que dois adversários perdem pontos. O bom do empate é isso, né? O empate é... Mas esse time do Botafogo, a não ser que esteja ocorrendo algo além do futebol lá no elenco, esse time não vai ser saco de pancada nesse grupo, não. Esse time vai reagir, viu? É, o Botafogo vinha com uma boa estrutura de ano, de tempo já. Ele sofreu muito um abalo porque a perda da classificação no campeonato paraibano foi muito traumática. Ele era visto como o grande favorito e ele botou 2x0 no primeiro jogo contra o 13 e fora o baile. E foi para o segundo jogo inimaginável o 13 reverter e conseguiu reverter. E desde esse jogo instalou-se uma crise no Botafogo e eles não estão conseguindo superar. Mas eu também acho que é tempo para reagir, viu? É tempo para reagir. Outra coisa. Eles foram desclassificados pelo Bahia na Copa do Nordeste e deram trabalho. O Bahia sofreu. O Bahia sofreu ali. Deram trabalho. Mas ninguém pode, em 2020, pensar, fazer um projeto para subir para a Série B e contratar Mauro Fernandes, pô. Não pode. É, o Rio Vene Nússio sorriu. Mas assim, veja, para a praça, para a polícia. Para a praça, para a... A gente tem que mudar o nome do podcast para podcast camburão. Porque toda vez tem sirene de polícia, né? É, tem sempre, tem sempre. Não é? Podcast, amigo, Aníbal Bruno 1285. Alguma coisa assim. É, o guarda do apito. Deixa eu me trabalhar. Veja. É, guarda do apito. A gente tem que coisa fantástica. É... Se fosse que mesmo seria o carro do ovo, né? Amanhã, se é o guarda do apito, amanhã é o dia de passar a sacola. Aí, veja, porque na Paraíba, ele ainda tem mercado, né? Ele é um dos poucos estados que Mauro Fernandes ainda tem, em que o nome dele ainda pesa no futebol, né? Porque em todos os outros estados, ele não tem. Acho que talvez ali, no Maranhão, em Sergipe, ele ainda tem algum prestígio. Mas, senhores, para tratar do assunto que esse podcast se propõe, o que é que vocês viram do Imperatriz, lá do Maranhão, que só jogou um jogo nessa Série C, que foi justamente contra o Remo? E, pelo que eu vi, o time ainda sofre de... por essa questão de Covid, né? O time beira o amadorismo. O time beira o amadorismo. É, no jogo contra o Remo, o destaque foi o goleiro Enal, né? Que subiu da Série C para a B, com o Cuiabá, em 2017, me parece, em 2017. Mas o que é que o seu origem é? O goleiro, o goleiro, o goleiro é o amadorismo. O time fraquíssimo, em termos de... Agora, isso quer dizer que o jogo vai ser fácil, né? O time fraquíssimo, o time do Campeonato Maranhense. No último jogo, antes da estreia dele na Série C, tinha levado de 4 a 1. Do São José de Ribamar. Veja só. São José de Ribamar. Acho que não tem nem padrão, né? Não sei como é que é isso. Ribamar, o meio do esporte? É, porque todo mundo é Ribamar. Ribamar é um nome muito comum no Maranhão. É verdade. É a terra do... é feito alencar no Ceará. Aí ele perdeu de 4 a 1 e estreou na Série C. E foi o 0 a 0 contra o Remo. O treinador é Paulinho Kobayashi. Saiu, mudou o comando técnico. Vem pra cá amanhã com duas estreias. Um jogador chamado Maqueca, eu acho, que é um lateral esquerdo. E Jusinei, que vem do futebol de São Paulo. Parece que estava no Horizontinho. Jusinei é um jogador mais experiente. Há um dilema do treinador, pra ver se colocam os dois de frente ou se botam como opção no banco, pra entrar depois da partida. E o treinador vem... O discurso dele, no último treinamento lá no Campo Paissandu, que a logística pra eles virem pra cá é uma coisa absurda. Ele sai de Maranhão, vai pra Belém, de Belém pra São Paulo, São Paulo e da Recife, é pregando calma. O sucesso do Imperatriz amanhã passa pela calma. Então, se o treinador tá fazendo isso, espera-se um time que não vai propor o jogo. Vai ficar atrás esperando o Santa errar. pra poder jogar em cima do erro do Santa Cruz. O nome mais conhecido da gente é Cezinha, né? Cezinha que, pela escalação, pela provável escalação do Imperatriz, joga a manhã de centro avante. Veja só. Joga a manhã de centro avante. E Cezinha é esse? O tocador do Safon, né? Mas aquele Cezinha que passou no Santa Cruz, no time de... No ano passado, no time de Leston. Aquele lateral direito? Sim, e tá jogando num ataque lá no... Santo de Cristo tem poder. É. Pra você ver, né? Pra você ver. Aí, é um... É o grande nome do ataque, é Cezinha. Bixinho, mano. É. Então é um time que tem uma condição física muito aquém dos outros. Um time que jogou muito pouco. E eu acho que é esse aspecto que vai fazer a diferença. Tecnicamente, Santa Cruz é bem melhor. Agora, no jogo da Série C, todo mundo é nivelado por baixo, né? É uma competição que o equilíbrio é a marca, é a tônica. E o... Todo mundo é nivelado por baixo. Então, assim, eu já frisei isso em outros podcasts. A Série C, ela tem uma característica. Tem jogos que você pensa que vai ser difícil e ele se mostra fácil, ou não tão difícil assim. E vai ter jogos que você pensa que vai ser uma facilidade e ele vai se mostrar extremamente difícil. Por quê? Porque é uma competição onde todo mundo tá muito nivelado. A diferença é muito pouca entre os times. Como o Santa Cruz é um time que tem uma solidez tática e técnica, e não é de agora, é desde o início do ano, né? Quando você for pegar os números de Santa Cruz, ele pode não ter ganho nada em relação a título, mas ele mantém uma uniformidade de rendimento, de pontuação. E aí, eu acho que isso é que fará a diferença do Santa Cruz amanhã. Mas tem que entrar ligado porque não tem empato morto. Gerailton, o que é que você viu do Imperatriz? O Imperatriz é um time de pelada. O Santa Cruz tem a obrigação amanhã de ganhar dentro de casa. O Remo abafou o jogo o tempo todo, pediu pra perder o Imperatriz, e realmente o nome do jogo foi o goleiro. Renal, Renal, esquece a pronúncia. Renal, Renal. Ele foi o destaque do jogo. Ele foi o maior jogador da partida, do Imperatriz. O Imperatriz vem amanhã de uma viagem desgastante, como o professor acabou de citar aí, de relatar. Saíram quarta-feira do Maranhão, e só chegaram hoje em Recife. Então, o time vem com desgaste muito grande. Pega ônibus de Imperatriz pra Belém, pega avião de Belém pra São Paulo, São Paulo pra Recife. Então, eu também acho que eles vão sentir a parte física. Tá vindo sem três titulares aí. O zagueiro, o Adair, o volante, o Carlão, o atacante, o Giva. Acho que é por isso que o Cezinha tá indo de atacante, né? Não deve ter opções. Você veja, é espinha dorsal, né? Zagueiro, volante, atacante. Então, assim, a gente não pode esperar que um time desse realmente venha fazer uma ferida em cima do Santa Cruz, né? Espero que o Santa Cruz realmente mate o jogo quando tem que matar, né? E se tiver que golear, que golei também pra que a gente tenha saldo, né? Porque a Série C, na hora da chegada, um gol faz diferença lá na frente. Francisco. Sobre o Imperatriz, o jogo com o Remo. Mesmo quando o Imperatriz esteve melhor no jogo, que foi durante um terço, assim, de segundo tempo, esse melhor consistiu no seguinte. Foi aquele falso domínio. Você fica com a bola, mas você não incomoda o adversário. Porque mesmo nesses momentos, quem esteve mais perto de marcar foi o Remo. Está certo que se esperava um pouco mais do Remo, que tem uma equipe mais sólida. Tanto que esse empate foi um tropeço, assim, digamos assim, do time de Belém. Agora, cada jogo é uma história. Isso aqui que eu estou falando não é nenhuma novidade. Mas, por mais que a gente saiba da fraqueza do Imperatriz, o Santa Cruz precisa tornar esse jogo fácil. Ele precisa entrar em campo amanhã e se impor. Como o Reginaldo disse, o Imperatriz vai vir aqui buscar o empate. Eu vou ficar muito surpreso se o Imperatriz começar a propor o jogo. Isso eu acho muito difícil. Agora, uma coisa que eu vou falar, que pode soar como piada, mas é sério, eu fico com medo desses jogadores com nome pitoresco. Maqueca, Anderson Carvalho. Os Santa Cruz que não me inventem de levar gol desses caras. Com todo o respeito aos profissionais. Está escorrendo. Não, mas é sério. Enxuga que está escorrendo. É sério. Está escorrendo. O Escaudado tem medo de água fria. Agora, veja. O jogo amanhã é um jogo pró-Santa Cruz. Se vai dar Santa Cruz, aí é outra coisa. Vai depender de como vão se portar dentro de campo. Mas vamos ser sinceros aqui, com todo o respeito que se tem com o adversário. Se você entra na Série C e pega o Imperatriz, na condição que o Imperatriz se encontra, além de já ser um clube frágil, na condição que ele se encontra. Vários jogadores tiveram Covid. A logística terrível que eles tiveram para chegar aqui. Vai estar inspirando dois jogadores amanhã. Se não fizer três pontos nesse jogo, meu amigo, é um tropeço enorme. É. É um tropeço enorme. O Francisco, só lembrando, no podcast passado, eu tinha dito o seguinte. O ponto de corte da fase de classificação, geralmente, gira em torno de 26 pontos. Foi 26 pontos em 2019. Com confiança. Foi 26 pontos em 2018. Com o Botafogo. E foi 25 pontos com confiança em 2017. Mas aí a gente passa a régua em 26. 26 pontos, a metade é 13. Então, se o Sonaquim vence amanhã, o Sonaquim faz 10 pontos. Ou seja, ele disputou 12 e ganhou 10 de 12. Um aproveitamento de 83 e alguma coisa. Isso é uma coisa extraordinária. Lógico, você não vai manter um aproveitamento. 83% no campeonato todo. Aí você já fica a 3 pontos de alcançar 50% da classificação. Classificação essa que independe agora você ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Por quê? Porque são quadrangulares. Você vai fazer 3 jogos dentro de casa e fora, do mesmo jeito. Entende? A vantagem é que certamente o último jogo de quem está nas primeiras colocações vai ser em casa, né? O primeiro jogo ou o segundo. Mas sem torcida, Francisco. Qual é a vantagem? Não, é só conhecer gramado e psicológico só. Não tem. Assim, eu acho muito difícil o Imperatriz propor o jogo. Se o Imperatriz propor o jogo, melhor para o Santa. Porque é aí aonde o Santa Cruz se mostrou mais eficiente na temporada. É ser um time que é agredido e sair no contra-ataque ser letal. Eu acredito que o Imperatriz não faça isso, não. Eu acho que ele vai se fechar, o técnico deixar isso claro. Ele vai jogar por um empate, vai jogar por uma bola, né? Isso. Pelo que nós percebemos do time do Imperatriz, ele tem problemas nas laterais. Inclusive vai estrear um lateral amanhã, né? É. Mas o time do Remo conseguiu bastante avanços e conseguiu levar perigo pela lateral. O time do Imperatriz, ele tem uma dificuldade muito grande quando chegar ali na frente da área para tocar a bola, para finalizar, ele tem essa dificuldade. Porque eles erraram o passo quando o Remo, não foi brincadeira. Também no gramado, mas ele tem passo. Você acertar o passo é uma coisa impressionante. E a bola aérea... Também a bola estava viva o tempo todo. No gramado daquele... É verdade. E a bola aérea também é uma dificuldade do time do Imperatriz. No gramado daquela, a bola tem que ter um chucalho e o jogador tem que jogar com arremedo, pô. Mas, senhores, algo mais a falar sobre o Imperatriz? Não, tá bom demais. Então, se for o Imperatriz, eu pôo nesse agora. Rapaz, eu ia falar isso agora. Só em fevereiro. E olhe, olhe. Mas aí, o que ocorre, então? A gente deve manter, tirando a entrada de Denilson na zaga, a mesma escalação, né? É, Michael Clayton, Totti, William, Denilson, Júnior. É, André, Paulinho, Guilherme, Chiquinho, Jaderson e Vitor Rangelo. É uma formação que me agrada, porque é um aparente 4-4-2 que pode se transformar num 4-5-1 ou 4-4-3, a depender da condição do jogo. É uma formação... 4-3-3, né? É, é uma formação que você pode, que você povoa o meio do campo, e aí você não deixa os setores do time com hiatos, né? Porque isso era uma falha, e por aí é que a gente criticava, por isso que a gente criticava muito Itamar Chouli, porque ele tinha um sistema de marcação por zona, mesmo a marcação do Santa Fe sendo com linhas baixas, a bola ficando mais com o adversário, mas era um time que tira o espaço do adversário, marcava muito bem, mas ele insistia em escalar o 4-3-3, um meio campo com três jogadores e dois jogadores em cada ponta. Esses dois jogadores de cada ponta ele testou vários, né? Michael Felli, Leiton, Derli, Augusto Poticua, até o próprio Jeremias ele já jogou por ali. Nenhum deu certo, alguns mostraram inabilidade, outros mostraram incapacidade. E aí a crítica que a gente fazia era justamente isso, por quê? Porque ele ficava com o meio campo reduzido, o número de jogadores, e o time ficava sem transição da defesa para o ataque, vivendo de bola rifada. E essa formação... Com o Didira tendo que criar e marcar. Criar, é. Assoviar e chupar cana. Não tem como. Então, Didira já com os dentes tudo mole, né? Então, assim, essa formação... Chapa no copo. Essa formação, que é uma formação mais robusta no meu campo, ela permite que a transição se dê com maior qualidade e que haja variações dentro da própria partida com a mesma formação, com os mesmos jogadores. Você pode variar o jogo, você pode fazer com que jogadores osciliem, abram, não é? O time tem a lateralidade, tem a profundidade. E a bola chegue no ataque sem, necessariamente, ter através de bombão, de bola rifada. É, me agrada muito. Me agrada muito. Ô, Reginaldo. Diga. Eu acho que a gente tem que torcer nessa Série C, até o momento, para não acontecer com o Chiquinho, o que aconteceu pouco tempo atrás, de ele se lesionar e ficar fora. Porque o que a gente está observando é que a entrada dele, o retorno dele, fez muita diferença. Ficou muito claro o crescimento, né? Exatamente. Ficou muito claro, ficou muito claro o crescimento. Mas ficou, veja só, é atribuída a Chiquinho, então eu concordo, mas também a postura de Itamar. Veja, com a entrada de Chiquinho, ele povoou mais o meio campo, ele abriu mão de jogar com três atacantes, com dois extremos. O que adianta você jogar com dois extremos, onde esses extremos são ruins? Onde joga num estilo de jogo que a bola não chega nos extremos. Então você ficava com dois jogadores a menos, basicamente. Entende? Então assim... Eles sobrecarregavam, eles sobrecarregavam o Paulinho, o Didi, além de você ter um jogador de uma boa qualidade técnica, acima da média, que são os que estão aí, que é Chiquinho, você mudou a forma de jogar. Você botou Chiquinho no meio campo, e aí você ajuda até a subida de produção de Vibira, como um código juvante de Chiquinho. Então assim, eu não vejo só pela entrada de Chiquinho em cima, mas pela forma de jogar diferente. É uma adoção de um esquema mais robusto no meio campo. Agora, resta saber se sem ele, se algum jogador no lugar dele conseguirá fazer essa função, mesmo nesse esquema. Tem esse detalhe também. Sem querer livrar a pele de Itamar. Tem, tem, tem. Não, tem, tem. É muito claro, muito claro. Eu também acho que a escalação é essa que o Reginaldo falou. É a mesma escalação do último jogo. O gol do Guarani, viu, gente? Que coisa, que coisa, terrível. Olha aí, vou chorar agora. É o mesmo, o futebol pernambucano é péssimo. Péssimo. Não vou nem dormir. Eu também acho que a escalação aí, a escalação tem que ser a mesma do jogo passado, e aí está no Denilson, né? Que, no lugar do Dani, o Dani vai ficar mais dez dias, né? Você tem Pipico e Célio já na transição também, né? Acho que no próximo jogo aí, vamos ver como é que vai ser armado esse time. Agora, eu também acho que teve a mudança de Itamar. Mas um torcedor, olha, um torcedor, um torcedor falou algo, né? Que me deixou extremamente, está um pouco atrás da orelha. Queria ouvir a opinião dos senhores. É o seguinte, Pipico, está fora. Falava assim, Pipico, dependência. Ele até usou o termo Pipico, porque, segundo ele, nos jogos decisivos, Pipico não ajuda. Ele desaparece. Pipico não está jogando. O time venceu e fez cinco gols. Em dois jogos. Os últimos jogos de Pipico, ele vinha mal. Ali é Pipico dependente. Segundo ele, né? Segundo ele, né? Segundo ele, né? É uma observação que a gente tem que entender a bruçar, né? De todo, ele não deixa de ter... Eu acho que Pipico vai voltar, porque Itamar tem essa questão da fidelidade, né? Ele é muito fiel com o jogador e tal. Pipico vai voltar. Quem vai sair aí? Não sei se Rangel, não sei. Mas acho que Pipico volta. O certo é sair Rangel. E aí a gente precisa ver... É, a gente precisa ver Pipico também da forma que o time está jogando hoje, né? Também tem isso. É, exato. Porque a bola está chegando mais, né? É, pode ser. Tem esse detalhe também. A bola chega. A bola leva a esse consideração. Mas eu acho que o time é esse mesmo. É o Michael Clayton, o Totti, o Denil, o Suílio e o Júnior, né? O André, o Paulinho, o Chiquinho, o Didira, o Jaderson e o Rangel. Eu confesso que eu gostei dos dois jogos do Jaderson. Eu sinto que ele está cansando que ele ainda está pegando o ritmo, né? A parte física também. Visivelmente fora de forma. Visivelmente fora de forma. Mas, assim, demonstra que sabe jogar. É um jogador que sabe o que faz com a bola. Não é um cara que... Até agora, ele mostrou mais qualidade do que Dernis Alegre. Ele mostrou mais qualidade do que Michael Félix. Está certo que também aí a comparação é até... Mas tudo bem, ele mostrou mais qualidade. E vamos torcer para que ele melhore ele ainda mais. É, ele cai ali pela esquerda, mas você vê ele flutuando. Na frente da área ali. Ele não é aquele cara que fica... Ele flutua, ele vem, ele recompõe o meio. Até quando ele aguenta, ele tem fôlego, ele faz esse papel. Depois que ele cai, que ele está fora, né? Realmente ele é substituído. Mas o que eu vejo aí, nesse time aí, então, é que Negemba não vai entrar. De titular. Se esse pessoal for bem. O Itamar não vai encaixar Negemba. Ele vai tirar quem? E Negemba é outra esperança para a foda, né? Ele pode sacar de Dira. Se Chiquinho continuar bem. Depende. Ao longo da partida, se um desses dois não estiver funcionando, ele pode tirar um desses dois e colocar... Migrar logo para o 4-3-3. Negemba. Então, se no caso... Porque aí Chiquinho fica definitivamente... Definitivamente meia, né? Não, nem migrar. Ele pode até nem migrar. Ele pode nem migrar, Maurício. Veja, se de Dira for mal, tiver mal, ele entra com Negemba no lugar de Dira e recua já para fazer a função que o Dira estava fazendo. Pode ser. Entende? E se for... E se for... tiver a oportunidade de se jogar Negemba de um lado, Jardes do outro, o Paulinho do outro, o Dira do outro, e um centralizado, talvez. Por isso que essa formação é boa. Ela permite essa variação. Isso aí, Júlio. O último jogo ele entrou com o quê? Ele entrou com o Bileu no lugar de... De André, foi isso? E Negemba no lugar de Jardes? O Bileu já entrou aos 40, não foi? Aos 40 segundos do tempo. Vai chutar tudo pela frente. Maurício, só uma observação. Diga lá. Só uma observação, Maurício, bem rápido. Eu tinha isso aqui preparado e não falei. O Reginaldo deu uma pincelada até na pontuação do Santa Cruz, comparando a margem de corte ali para se classificar. Era mais ou menos o que eu ia falar, mas em outro contexto. Porque acho que vale ressaltar que o Santa Cruz tem, nesse momento, o melhor começo da Série C dos últimos anos. Precisa ressaltar isso. São sete pontos. A gente hoje é líder na terceira rodada. Parece pouco, mas quando eu comparo a 2019, após a terceira rodada, a gente era o lanterna do grupo. Com dois pontos. É o melhor começo. É o melhor até que em 2013. Porque em 2013, Santa Cruz foi campeão da Série C. Mas veja só, Antônio Luiz Neto inventou de colocar Copo de Arupemba como treinador. Sandro Barbosa. Sandro estava em casa, em aldeia, na rede. Antônio Luiz Neto. Ó, o esporte ofereceu o quádruplo para Martelotti. A gente está sendo treinador aqui. Vem para cá. Aí Sandro, que nunca foi treinador na vida, se ele tivesse continuado, a Série D chegava ali. A Série D chegava ali. Então, em 2013, começou mal. Esse é o melhor começo. A gente meteu o pau em Itamar. Eu não me arrependo de ter feito isso. Mas a verdade é que ele é quem está conseguindo fazer o melhor começo da Série C pelo Santa Cruz. E que ele consiga fazer mais. Que ele tire da Série C e dessa vez é definitivo. Que a diretoria não coloca o quanto que volta. Que nem volte. Que nem volte. É isso, é isso. E as críticas a Itamar foram em virtude das mudanças entendíveis que ele fez nas finais do campeonato. As mudanças que Itamar fez durante as finais do campeonato competem com as teorias de Paulo Ferreira. Entender por quê? Mas, senhores, prognóstico de vocês para esse jogo. Placar do jogo para os senhores. Qual será? Qual será? 3 a 0. 3 a 0. Eita. Não confiante. Parece mentira porque eu ia dizer 3 a 0 também. Antes eu ia dizer que estava com trauma porque até agora eu não acertei placar nenhum. Então, já que eu não acertei placar nenhum, eu vou ter que imitar os senhores mesmo. 3 a 0. Vai aumentar a minha chance de acertar. Eu vou discordar. É 2 a 0. Professor também? Foi 3 a 0? Não. Não, já vendo. 3 a 0. Maurício, você gosta de ser do ponto, né, Maurício? Se nós, venenosos, estamos falando que vai ser 3 a 0, ninguém pode reclamar aqui de que somos corneteiros, não. Pelo menos não hoje. É verdade. Esperamos que o Santa mostre o mesmo futebol que apresentou lá em vão pessoa e tenha o domínio das ações, não tenha medo de perder, até porque ter medo de perder para o Imperatriz não vai jogar sem medo de perder contra ninguém, né? Exato. É verdade. Então, domina as ações, parta para cima, tenha vontade de ganhar como a gente viu contra o Botafogo porque parecia uma coisa que a gente tinha perdido essa vontade de ganhar. Parece que a gente tinha vontade. de não perder o Santa Cruz. Isso. A impressão era essa. É verdade? Foi uma boa surpresa. É verdade. Foi uma surpresa ótima, maravilhosa, que a gente viu. Senhores, mais algo a falar sobre o jogo, sobre o Santa? Não, não é esperar. Agora, torcer... É assim, lembrando ao torcedor do Santa Cruz, nós estamos torcendo que o time faça uma boa partida. Isso não quer dizer que o time vai fazer a exibição. A exibição, ninguém no Brasil está fazendo. E não vai ser na Série C que você vai vê-la. mas é fazer um jogo tranquilo. Quando a gente vai jogar bem, é jogar sem passar por surtos. Jogar com tranquilidade e não for uma vitória. Não quer dizer, mais uma vez, repito, não quer dizer que nós temos que dar exibição, porque time nenhum no Brasil está dando exibição. Seja na Série A, seja na Série B, tampouco na Série C. Então, senhores, o que o pessoal às vezes sai de casa, o pessoal às vezes sai de casa, não é? E esquece que está indo para a Série C, né? Verdade. Para a Série C. E aí cobra, eu já vi jogadores em 2011 mesmo, quando a Série B o pessoal querendo cobrar uma saída de bola como se mesmo fosse o Fernando Redondo. Agora, senhores, roubando um pouco o lugar de Maurício, é só uma pergunta. O zagueiro Denilson, alguém aqui fica temoidoso, o Dani Mora vai fazer muita falta, jogou o segundo tempo sem ele, né? Eu fico com aquela falta que ele fez no Júlio Concentral. Não se lembra na partida que ele fez no Júlio Concentral que ele foi expulso com dois minutos? Quem deve gostar dele é Didira, porque foi por causa daquela partida no Júlio Concentral. Sai do jogo, né? No sol de rachar, no sol de rachar, ele foi expulso com dois minutos, o Série B. estava até bem, começou até direitinho, e o treinador tirou todo mundo e botou o Didira para fazer o elo entre o time, o meio campo e o ataque no sol de Caruaru. De janeiro, meu amigo, acho que o Didira deve olhar para ele e dizer, ah, miserável. No jogo de domingo ele foi bem. Foi bem, foi. Eu fiquei com receio. No segundo tempo ele foi bem. Mas ele foi bem. Não, mas outras vezes ele entrou e entrou bem. Num jogo contra o Botafogo da Paraíba antes da pandemia ele jogou o titular. Olha, e os nossos volantes, eles facilitam a vida do zagueiro. Justiça seja feita aqui. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E está matando o que nenhum outro teve. Exato. Nem Leston, nem Júnior Rocha teve, que foram volantes. Ele tem dois, ele tem quatro bons volantes. Ele leu mesmo com toda a loucura e com toda a avidez, pela toda a volúcia, pela bola. É um bom jogador, assim, é um bom volante. Se comparado com o que a gente teve recentemente. Amigo, Bileu, Bileu na frente de Charles é Casimiro. Olha, é bom lembrar que ano passado Peter Potamos foi demitido logo no início, depois que perdeu para o Ferroviário, Leston Júnior. Mas ele tinha Charles e Lourenço como dupla de volantes. Como é o nome de Leston Júnior, Francisco? Peter Potamos, quem assistiu o desenho da Rano Barbera, que era o hipopótamo e tinha um mico que era o parceiro dele, ele usava um chapéu assim, tipo o doutor Livestones, pronto. Não era a cara do Leston Júnior. Mas Francisco, Francisco, Leston Júnior não caiu naquele jogo. Não foi no Ferroviário, não? Depois, não, os 3 a 0. Não, o Ferroviário já foi em mim. Na minha mente, ele quer cair dali depois daquela goleada. Milton Mendes colocou Marcelo Matos no meio campo do Santa Cruz naquele jogo. Não, mas vocês estão falando do jogo de novo, né? E isso? Eu estou falando do jogo do Ferroviário lá. 3 a 0. 3 a 0. Estou falando desse. Foi nesse jogo, salvo engano, que Leston caiu. Se minha memória não tiver falhando, eu lembro mais facilmente desse dezembro da Rana Vamberg. O jogo da volta foi o jogo da cobra. Eu acho que ele caiu após o Sampaio Corrêa aqui. Agora bateu a dúvida. Não, não fale nessa cobra inflada ou não, pelo amor de Deus, Jair. Sampaio Corrêa aqui, 3 a 3. Então, devolve para o Maurício, porque eu nunca pensei, devolve para o Maurício, porque eu nunca pensei que eu ia ver o Francisco dizer que o Santa Cruz vai ganhar de 3 a 0 no comando de Itamar. Acompanhei a opinião de vocês. Se eu errar, rei junto com a maioria aqui. É, senhores, então vamos caminhar para o fim do nosso podcast. Eu me lembrei só desse jogo contra o Ferroviário que Milton Mendes colocou Marcelo Matos depois de 2 anos sem jogar, voltando de condição naquele jogo. Marcelo Matos subiu do vestiário, já tinha 15 minutos de jogo, de tão atrasado que ele chegava lá e bola. O coitado do Marcelo Matos não tinha culpa. Foi colocado ali pelo louco Milton Mendes. Mas vamos embora. Treinador do sub-23. É. Treinador do sub-23. Ali é uma coisa absurda. Mas vamos lá. O até logo dos senhores. Professor Reginaldo, seu até logo, amigo. Até logo, compartilhe aí, dê um like, se inscrevam, compartilhe nos grupos e vamos torcer pela vitória amanhã, né? Voltaremos amanhã com o pós-jogo. Geraí o teu amigo. Seu até logo. Até logo, galera. saudações corais. Bom retornar para esse lugar. Estava sentindo falta dos amigos aqui, do podcast, dessa análise aqui. Amanhã é 3x0, liderança, a sacola e até o pós-jogo. Francisco de Assis, seu até logo. O meu abraço vai para o Wilson Witzel. Um abraço para ele, certo? Agora, falando sério, falando sério. Um abraço para toda a galera coral, para os ouvintes do podcast, para aqueles que nos ajudam, inclusive, com críticas construtivas. Continuem ouvindo, continuem compartilhando. E veja, a gente está ficando até mais positivo, a gente está acompanhando o momento do Santa Cruz. Ele melhore ainda mais, para a gente ter mais motivos para elogiar. Abraço a todos. É uma pena que amanhã a gente não possa ir a campo, sabe? Porque era jogo para 15, 18 mil fácil. Santa Cruz vindo de uma fase boa, precisando ganhar para fazer a gordura. Que pena que a gente não pode ir a jogar a campo. Ô, saudade. Saudade grande. Mas é isso, senhores. Agradecemos a audiência de cada um de vocês. Ficamos por aqui, voltamos amanhã após o jogo. E Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.